Eu vim adorar aquele que está poderosamente vivo Se tem presença dele aí Ele está passando aqui E me engançou Aleluia Mesmo sem merecer Morreu pra eu viver Na rua de cruz, tamanha dor Ele sofreu por mim, foi por amor O Cordeiro calado Por mim se fez pecado Na sexta-feira ele morreu Mas ao terceiro dia reviveu Ele está vivo Ele está vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo de caminho Ele está vivo Ele está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Oh, virosamente vivo Oh, virosamente vivo Jesus está vivo Será que você sabe onde está o Senhor? Maria reconhece o que é Cristo O Cordeiro calado Ele está vivo O Cordeiro calado O Cordeiro calado Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Jesus está vivo Sobre a sua voz Sobre a sua voz, igreja Sobre a sua voz, igreja Sobre a sua voz Sobre a sua voz Sobre a sua voz Ele está vivo Ele está vivo Jesus está vivo Poderosamente vivo Vivo A glória de Deus a mim!